O que é o DI? DI é tudo que deveria ser na educação e tudo que não deveria ser na educação. Os alunos no DI são desafiados a solucionar problemas. São seis tipos de desafios, no qual pode ser de engenharia, técnico, teatral, de serviço comunitário, pode ser também de improvisação e também científico. É um programa de solucionamento de problemas internacionais, um programa de trabalho de trabalho. DI significa colaboração, trabalho de trabalho e criatividade. Porque se você não tem essas coisas, DI não funciona para você. Então você precisa ter um time que te suporta, um time que te ajuda, e um time que te ajuda a fazer o seu desafio o melhor que possa ser. No DI eles desenvolvem muitas habilidades como colaboração, liderança, respeito. e também desenvolvem habilidades teatrais. O que os crianças abordam a inovação, a criatividade, trabalhando juntos e explorando onde o céu é o limite. E não há resposta certa. Ter a PASB no Globo Finals este ano é a prova de que o programa dá certo. Porque todo ano a gente manda times para o Globo Finals. Sempre a Bahia está sendo representada pela PASB lá no Globo Finals. O que é o seu favorito sobre o DI? Nós colaboramos com a nossa equipe para criar experiências maravilhosas para apresentar para outras pessoas no Brasil ou fora do Brasil. Nós conseguimos conhecer as pessoas melhor. E nós conseguimos conhecer como elas trabalham junto com nós. Então, a mais importante skill que eu aprendi com DI é provavelmente o trabalho e a colaboração. Porque DI não é nada se você não tem a PASB. O que foi algo que você gostou mais no DI? Eu vou entrar no meu 14º ano de DI e, assim, cada dia eu aprendo uma coisa a mais. Sempre, para mim, DI é um aprendizado contínuo. Ele vai fazê-la descobrir esse talento. Então, a criatividade também no sentido de trazer para fora da criança aquilo que nem ela sabe que ela consegue fazer. A criança deve fazer DI se eles querem saber quem tem o potencial de ser. A crianças que não fazem DI, claro, eles exploram esse potencial também. Mas a crianças que estão no DI realize que eles têm um momento para ser sem limites. Se você tivermos que descrever DI em uma palavra, qual palavra você escolhe? Fantástico. Tinha. Criatão e imaginação. Coming. Luna. Special. Wonderful. Happy vuelto. Sparkle. Tinha.